Olá, sejam bem-vindos ao canal da Marina Cacau e famosos. A Cristiana Jesus partilhou o Carnaval na Praia da Quarteira. Vejam! Hoje também é a data comemorativa de 30 anos da TVI. Vejam a preparação da Cristiana. Depois da maquilhagem, já chegou como um toque de magia para partilhar estas imagens. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem e sejam felizes! Até já!